Enfim, eu quero que vocês entendam aonde eu vou chegar. O que eu vou fazer agora é uma sucessão de coisas pra chegar numa ideia. Quando você for professor, faça as aulas assim. Você vai fazendo um monte de coisas pra chegar numa ideia. Primeira coisa, vamos fazer o seguinte. Vamos relembrar os nomes. Não, deixa eu dar mais um. Quanto por cento ao mês é 0,62% ao dia? Olha essa questão. Eu quero saber. Quanto por cento ao mês é 0,62%? Aí eu peço que alguém já fica as calcadoras em lixir. Pra que a gente consiga fazer isso com maior facilidade. Pode. Isso. Eu vou usando aqui porque eu preciso fazer essa... Então veja. Eu tenho uma taxa diária de 0,0062. Concorda? Pra eu calcular a taxa mensal, o que eu faço? Eu elevo 1,0062 a 30. Concorda? Só que não basta fazer isso. O que eu tenho que fazer depois? O que eu tenho que fazer depois de fazer essa conta? 1,0062 elevado a 30 vai dar... Vamos pôr... Eu vou padronizar aqui pra pôr 5 casos depois da mesma. O que eu tenho que fazer depois? Vou pôr 5 casos pra ficar meio preciso e tudo bem. Isso. Tem que subtrair 1. Então subtrair 1 vai dar 0,2373, que é 20,37% aproximadamente. Uma taxa eu vou pôr só 2 casos. Certo? Deu que eu entender isso? Então pra transformar a taxa diária em taxa mensal, eu poderia até escrever uma fórmula. A taxa mensal é 1 mais a taxa mensal é 1 mais a taxa diária elevada a 30. Concorda comigo? Bom, certo? A gente vai chegar num objetivo fazendo essa conta aqui. Tá? Isso chama equivalência entre taxas. Certo? Essas taxas... Ó, presta atenção no nome. 0,62% AM ao dia AD é equivalente a 20,37% ao mês. Isso aqui são taxas equivalentes. O que são taxas equivalentes? As taxas que geram o mesmo montante no regime de juros compostos. Tá certo? Ok? Só dá pra falar em taxa equivalente se eu estiver falando de juros compostos. Se eu estiver falando de juros simples, pode até falar em taxa equivalente, mas não é um nome próprio pra coisa. Agora, como que eu faço o contrário? Eu quero saber quanto por cento ao dia é 10% ao mês. Que quanto é que eu faço? Não é a mesma aqui? Só que eu vou usar uma raiz. Então, eu poderia dizer que 1 mais IEM é igual a 1 mais ID elevado a 30. Mas não pensa com fórmula. Entende o que a gente tá fazendo? Certo? Então, a taxa de 10% ao mês é 1,1. 1,1 é 1 mais ID elevado a 30. Que quanto eu tenho que fazer agora? Que quanto eu tenho que fazer pra descobrir? Ah, vamos ver o quê, né? 1,ID elevado a 30 é igual a 1,1. O que eu tenho que fazer agora? Jogar o 30 pra lá como raiz. Então, vai ser raiz 30, não sei como é que fala isso, de 1,1. Vocês sabem dessa calculadora. Vocês têm que usar uma calculadora dessa. Eu faço elevado a 1,30. Não sei como é que vocês fazem. Oi, Jaqueline. Vai dar raiz 30 aqui. Vai dar 1,003122. Vou pôr 5 dígitos. Não, 4 dígitos, tá bom. Aqui, eu ia colocar 5 dígitos. Vamos pôr 5 dígitos significativo. Estou rebondando pra cima. Então, a taxa de área é de 3,18% ao dígito. Certo? Deu me entender isso? Consegue entender essa equivalência de taxas? Esse cálculo aqui, a gente chama de equivalência de taxas. É, 0,32. Vamos remontar pra cima. Só queria ver se está prestando atenção. Certo? Parabéns. Muito obrigado por me corrigir. Eu preciso estar atento nisso. Bom, vocês concordam que eu poderia escrever o seguinte? Como é que eu transformo, por exemplo, a taxa anual em taxa semestral? Concorda que 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais i semestral elevado ao quadrado? Concorda comigo? É. Você concorda que isso aqui é 1 mais a taxa mensal elevada a 12? Você concorda que isso é 1 mais a taxa diária elevada a 360 ou 252? Eu ouviu falar nesses números de 252? O banco usa 252, que é o diazúris. Isso é o que eles chamam de taxa over. Esse tema ainda usado, taxa over? Eu nunca mais ouvi falar no overnight. Isso era da... Eu vi só nos livros. Porque antes eu via no jornal. Existia a... A tabela do cheque especial eu sei que é 252 dias. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Pra gente não bagunçar. E isso daqui é 1 mais a taxa ao minuto. Minuto teria que ser o mínimo mesmo. A hora de minuto, você podia fazer mais quanto. Não vamos fazer isso agora, tá? É isso, porque não faz sentido. Isso aqui são... Ah, por enquanto. Isso aqui são chamadas taxas equivalentes. Certo? Não deu a entender isso? Desde quando vocês acham que se faz esse tipo de conta? Esse tipo de conta aqui? Desde quando vocês acham que existe esse raciocínio aqui? Parece coisa da matemática, né? Mas isso aqui é da matemática financeira. Mas isso aqui não é da matemática financeira. Esse raciocínio existe desde a Grécia Antiga. Esse tipo de raciocínio. E ele foi... Isso aqui, graças a isso aqui, que teve o desenvolvimento da ideia de logaritmo. Pra questões práticas. Não só pra isso. Mas a questão de astronomia e tudo mais. Agora, na matemática financeira, isso é usado desde 1500. Mais ou menos. Há mais de 500 anos atrás. Pra vocês terem uma ideia, a maioria das coisas é matemática, é mais moderna que isso. A ideia de conjunto, sabe? Que negócio de conjunto vazio, pertença, não pertença. Tem 130 anos. Isso aqui tem mais de 500 anos. Veja a ideia que eu vou falar agora pra vocês. Eu já falei, mas deixa eu explicar. O que é uma taxa nominal? Ó, o que é uma taxa nominal? Vou pôr um valor bem grandão, tá? Uma taxa nominal de 12% a A. Vocês entendem que a A é ao ano, né? O que é uma taxa nominal de 12% ao ano? O que é taxa nominal? O que é uma taxa nominal? É uma taxa falsa. Isso existe, eu não sabia. Um cara que se trouxe isso aqui foi um cara chamado Bernoulli. Bernoulli. Que morreu há mais de 400 anos. Essa taxa, se tiver escrito taxa nominal, é taxa falsa. Isso não é inovação dos banqueiros hoje. Quando Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, já existia taxa nominal. Não sei se é com esse nome, mas já existia. Porque isso é estudado pelo Bernoulli. Certo? A taxa nominal de 12% a Ares. Você já ouviu falar no número de Nepper? Lógico, né? Não tem jeito de dar cálculo com eles. Qual que é a única função que é igual à sua própria derivada? Qual que é? Função que é igual a... Esquece a constante. A exponencial, mas não é qualquer exponencial. 2 elevado a x é exponencial. Ela satisfaz a relação? 2 elevado a x. É elevado a x. Tá. Essa é a função. A única função que é igual à própria derivada. Mais uma constante, tá? Eu tô ignorando a constante só pra gente seguir. Certo. Agora vamos entender uma coisa. Então concordo que a integral dela é igual a ela mesma? Essa é uma função bem especial, né? Esse número E vale quanto? Vocês sabem? É o número irracional. Hã? Quanto? E isso, muito bem. 2,71. Eu acho que nessa calculadora tem o número E. Tem. Que jeito que eu calculo o número E aqui? Vocês não estão vendo? É elevado a x? Você digita shift, é elevado a x e 1. Não. Tem que pôr o expoente. O alfa, não. Vamos colocar o alfa e o ln. Eu não sei. Alfa e ln? Nem sei por que serve esse alfa. Ah, é verdade. Não, tá escrito aqui. Entendi o que é o alfa. Tá. O número de neper é isso aqui. Eu vou escrever porque vocês vão ver ele aparecendo os números com... Apesar de ter uma repetição de número que não é uma dízima periódica, é um número irracional, tá? Esse número, a primeira vez que eu ouvi falar dele, era uma série que envolvia o fatorial. Você já viu como fatorial? Parece que a soma do inverso de todos os fatoriais é isso aqui. Eu não lembro. Mas esse número foi... A primeira vez que apareceu na vida foi em juros compostos. Vocês não devem estar conseguindo entender da onde vai sair esse número. Vocês vão ver. Tá. Mas vamos voltar pra taxa nominal de 12% ao mês. O que significa taxa nominal? Se cair no vestibular, tá lá a Alessandra fazendo concurso pra trabalhar no banco pra concorrer dele ali. Com ele ali. É. Apareceu. Taxa nominal. Não é uma taxa verdadeira. Taxa nominal de 12% ao ano, você tem que dizer a capitalização. Com capitalização mensal. Essa taxa, eu quero saber quanto que ela é de verdade. Então, o que é taxa nominal? É uma taxa que o período dela não corresponde com o período de capitalização. Ao ano, capitalização mensal. Então, os períodos são diferentes. Ela é uma taxa falsa. Ela é uma taxa falsa, mas você pode usar ela. Inclusive, é usada na matemática há mais de 500 anos. Certo? A gente vai ver o que que ela tem a ver com o número de negros. Você concorda que os banqueiros, o ideal era capitalizar a cada segundo? Você concorda que eu poderia pensar, capitalizar a cada instante? Quanto mais capitalizar, melhor. Mas vamos pensar capitalização mensal. Que jeito que eu faço? Taxa nominal 12% com capitalização mensal equivale a 1% ao mês. Por quê? Porque a taxa nominal, ela é proporcional à taxa no regime de capitalização. Então, mensal é só dividir por 12. Certo? E 1% ao mês é quanto? 1 mais 001 elevado a 12 menos 1. Concorda? Então, isso aqui vai dar 1 ponto. Acompanha o meu raciocínio, pessoal. Acompanha o meu raciocínio, vocês vão ser professores, isso é muito importante. Essa taxa aqui, isso aqui vai dar 0,01206622, que é mais ou menos 12,07%. Essa é a taxa efetiva. É isso. É esse exemplo. 12,07 é menos de 12,1. Vocês perceberam que a diferença não é tão significativa. É ou é? Tá errado. É, não tem. Muito obrigado. Ó, que bonitinho. Aqui não tá no celular, mas tá prestando atenção. Eu tava assistindo... Não, tá. Não tem 0,02. Hã? Não. Depois do 12 tem 0. Não tem antes. Então, a taxa efetiva é de... Ó. Hã? Pode falar. É 0,12,08. É da mesma. Hã? 1,0 elevado a 12 menos 0. Ah, é verdade. Não sei que meleque que eu fiz. Vai dar... Vai dar 12,68%. Então, presta atenção. Ó. A taxa nominal, a taxa nominal de 12% ao ano com capitalização mensal, ela equivale a uma taxa efetiva ou real. Certo? Essa taxa real é complicada. Tem gente que usa taxa real quando se usa inflação. Quando tem inflação no meio da história. Aqui não tem inflação, então não interessa. Tá? Então, 12,68% ao ano. Com capitalização. É... Que não tem sentido falar capitalização. Certo? Entendendo? Percebe que se eu tiver o regime sério, eu não preciso nem falar regime de capitalização? Se eu falar 12,68% ao ano. Se eu for honesto, não tem regime de capitalização. É 12,68% ao ano. Precisa falar mais alguma coisa? Não. 12,68% ao ano é suficiente. Você precisa capitalizar qualquer tempo. Por que os bancos fazem capitalização? Então, eles poderem ganhar mais com a convenção linear, com taxa aparente. O banco realmente ganha mais se você usar... Isso é muito importante. Tá? Se você usar o regime de capitalização. Então, uma taxa nominal, que é a taxa falsa, de 12% ao ano, capitalização mensal, equivale a uma taxa efetiva de 12,68%. Quando você vai fazer concurso público, aparecem os seguintes nomes. Taxas nominal e efetiva, taxa equivalente e proporcional. O que é taxa proporcional? Isso aqui, ó. Taxa nominal e proporcional. Certo? Então, você vê em concurso público taxa proporcional, porque a taxa nominal é proporcional, e a taxa de juros simples também é proporcional. Mas isso é a matéria que chama taxas. É só isso. Não tem mais nada. O resto é só digressão filosófica, que a gente vai fazer agora e vai chegar no objetivo. Tá? Deu um entender isso aqui que eu tô explicando? Vocês entenderam claramente que é uma taxa nominal? É muito importante entender o que é taxa nominal. Senão, você não consegue fazer o que a gente vai fazer daqui pra frente. Tá? Taxa nominal não é... Você percebe. Dá pra fazer matemática sem existir a taxa nominal? Tudo. Se não existisse a taxa nominal, é o mesmo. Hã? É, vai dar. Só que a taxa nominal, ela é interessante. E a gente vai ver... Vou tirar uma foto aqui, né? Tirar foto. Se quiser, é hora. Tá bom. Tá bom. Agora, eu vou fazer um negócio que eu já fiz na aula passada. Só que... Eu quero... Eu queria fazer igual o que fala no livro ali. Se eu precisar colar no seu bar, você não fica bravo comigo, tá? Às vezes eu vou ter que colar durante a explicação pra fazer do jeitinho que tá ali, que eu gostei. Ficou um jeito legal. Valer, parou de estudar? Não, ela vai dar um olho, eu devolvo nove dias, né? Tá certinho, muito bem. Então, merece... Merece. Merece. Merece falta. Não, vai ficar com conta, velho. Tá? Moralmente justificado. Moralmente justificado, tá? Aí, por isso que eu não posso faltar outras... Ó. É. Eu ligo, velho. Se ela precisar de meio ponto no final do semestre, eu posso ajudar. Até um ponto e meio, às vezes. Bom, vamos lá. Depende, né, se o pessoal presta a falta. Tô brincando, viu, pessoal? Ô. Vamos prestar atenção agora no que eu vou fazer. Eu tenho uma taxa nominal... Ixi, eu não queria colocar esse número, mas vai ter que ser. 100% ao ano. Certo? Média de ficção, não existe, né? Não. Isso aqui é brincadeira, não é? A taxa nominal pode variar assim. Não. Taxa nominal é qualquer valor. Taxa nominal é uma taxa que você estabelece. Cada transação tem uma taxa. No banco, você pode olhar. Tudo é taxa nominal. Se tiver escrito. Taxa de tantos por cento ao ano com capitalização mensal. Isso é importante. O que é taxa nominal? Quando o regime de capitalização não corresponde à unidade de tempo da taxa. Então, se aqui tiver ao dia e aqui for mensal, taxa nominal. Não é vantajoso, concorda? Colocar o dia, o banco não é vantajoso. Se aqui tiver ao segundo e aqui tiver a hora, é taxa nominal. Sempre que a unidade aqui for diferente do regime de capitalização, a taxa é nominal. Agora, vamos entender. Taxa nominal é de cem por cento ao ano. Tem que ser cem por cento ou facilitar. Agora, vamos entender o seguinte. Eu quero saber a quanto que essa taxa equivale Se a capitalização for semestral, se a capitalização for mensal, quero ver se cabe em duas vezes. Eu quero saber quanto que vai ser. Vamos por semestral, trimestral, mensal, diária a cada hora e a cada segundo. Certo? Eu não sei que letra que eles chamam isso aqui. Deixa eu olhar no celular. Eu vou colar, tá? Porque eu não sei de cor. Evitem, quando vocês forem professor, fazer o que eu vou fazer aqui. Colar. Vou colar para usar as mesmas letras que estão aqui. Seguir a tradição. É muito ruim colar. Vamos ver. Porcaria. N. Vamos chamar de N. Não sei nem o que é o R aqui. O que é o R. Vamos ver. Tá. N. Então, N é o quê? A taxa nominal... Espera aí. Deixa eu colocar uma coisa. Se a taxa nominal for capitalização anual, eu vou dizer que o N é igual a 1. O que significa o N é igual a 1? Eu vou dividir a taxa por 1. Está vendo o que eu estou falando? Se a semestral, o N vai ser quanto? Vai dividir por 2. Se for trimestral, o N vai ser quanto? 4. Se for mensal, o N vai ser quanto? Se for diário, o N vai ser quanto? Fazem 12 vezes 24. 12 vezes 24... Não, não, não é vezes 24. 360. Agora eu vou multiplicar por 24. 360 vezes 24 é 8.640. E ao segundo, eu vou multiplicar isso por 3.600. Ah, tá. Você pulou o minuto. Tá. Depois faz o minuto, se quiser. Vai dar esse aqui. 31.74.000, que está ajudando o tempo. Tá. Vamos ver a quanto que é essa taxa, qual é a taxa real equivalente a isso. Se for na capitalização anual, qual... Se a taxa nominal de 100% ao ano e capitalização anual, qual que é a taxa anual? 100%. Concorda? A taxa aqui é 100% ao ano. É óbvio. Mas vamos fazer a conta. Mas vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta. 100% ao ano, só pra ficar claro, é 1. Concorda que é 1? 1. Então, a conta aqui seria o seguinte. 1 dividido por 1, certo? 1 dividido por 1 é a taxa dual. mais 1 elevado a 1. Parece que ela vai explicar. Menos 1, 2 elevado por 2, menos 1, 1. Selement entendeu nada, acompanha o semestrado que vai entender. aqui eu não faço 100% dividido por 2 num somo 1 não eleva o normal é colocar assim 1 mais 1 dividido por 1 aqui é 1 mais 1 dividido por 2 menos ao quadrado certo? 1 dividido por 1 certo? então concorda que isso aqui é 1,5 elevado a 2 menos 1 concorda? ou seja, a taxa aqui, 1 deixa eu pôr aqui, 100% então 100% ao ano e com capitalização anual equivale a 100% ao ano óbvio com capitalização semestral 1,5 ao quadrado 225 2,25 menos 1 1,25 equivale a 125% ao ano concorda? estão entendendo o que eu estou fazendo? é a mesma coisa que eu fiz só que eu fiz direto ao semestre eu faço o que? eu divido 100 é porque aqui é 1 por isso eu vou concluar ao trimestre 1 mais 1 quarto elevado a 4 menos 1 concorda? eu estou tentando entender o que eu estou fazendo certo? se eu fizer essa conta é 1 mais 1 quarto 1,25 1,25 elevado a 4 menos 1 vai dar 1,25 elevado a 4 menos 1 vai dar 1,44 que é 144% ao ano vocês estão reparando como a coisa é cruel? se eu falar 100% ao ano o que é 100%? é dobrar o dinheiro aquela menina ali Laiane 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 me emprestou 100 reais no final do ano eu vou pagar quanto pra ela? 200 se a taxa for de 100% ao ano mas se ela falar pra mim eu vou te emprestar com a taxa de 100% ao ano e falar que a capitalização é semestral eu vou pagar 125 reais pra ela mas se ela falar que é 100% ao ano que a capitalização é semestral eu vou pagar 144% ao ano pra ela tá certo? depois eu vou fazer isso com o exemplo mais fácil mas vamos continuar esse assunto então vocês estão reparando que aqui cresce mais do que o normal porque aqui a diferença é mínima os 12, 14, 16, 18 concorda que não muda muita coisa? tá é é mas mesmo um montante grande um milhão de reais aqui o prejuízo seria não seria tanto certo? um milhão de reais aqui você vai pagar 120 mil a diferença é dar 6.800 reais certo? de um milhão aqui não aqui um milhão de reais a diferença seria 250 mil tá? aqui mensal 1 1 mais 1 dozeavos elevado a 12 menos 1 então vamos lá 1 mais 1 dozeavos é quanto? peraí 1 dividido por 12 acompanha meu raciocínio senão vocês não vão entender o que é onde eu quero chegar 1 dividido por 12 vai dar 0,8333 então é 1,08333 elevado a 12 menos 1 então mais 1 elevado a 12 menos 1 olha o que que vai dar 1 vírgula preste atenção em mim pessoal 1,61 161% ao ano será que isso aqui vai crescer até o infinito? o que vocês acham? sim vamos fazer a conta agora nota que é um salto bem grande 1 sobre 360 elevado a 360 menos 1 eu vou fazer na calculadora de uma vez tá? porque vocês imaginam como faz então 1 mais 1 360 fecha parênteses elevado a 360 menos 1 vai dar isso aqui 171,45% certo? agora eu vou trocar os valores aqui da calculadora sabe que eu consigo? não mas vamos fazer a hora 1 mais 1 8.640 elevado a 8.640 menos 1 vamos lá abre parênteses 1 mais 1 8.640 fecha parênteses onde que eu peço 40 elevado a 8.640 menos 1 vai dar 171,81% o que vocês estão reparando? tá diminuindo cada vez mais a diferença agora agora aqui 1 mais 1 sobre 3 1 1 0 4 0 0 0 elevado a isso aqui agora eu vou colocar mais calo depois da vírgula pra vocês perceberem então 1 mais 1 é me ajuda não errar tem 2 1 0 4 e 3 0 fecha parênteses 3 2 1 0 4 0 0 não cobri aqui na calculadora vamos peraí que eu acho que eu não fechei parênteses é 1 mais 1 sobre óbvio que você veio errar isso aí 3 0 né elevado a 3 1 1 0 4 0 0 0 0 menos 1 olha o que que deu 1 7 1 8 2 8 1 7 2 que é 171 83% aproximadamente o que que vocês perceberam que tava descendo desse número aqui sim mas que número é esse aqui olha o ele 7 1 8 2 8 olha aqui ó 7 1 8 2 8 certo mas e por que 1 eu não tô tirando 1 aqui cara vamos entender isso aqui agora o que o Bernoulli estudou é o seguinte é você concorda que é quanto mais é o que que é mais vantajoso que o capitalismo é capitalizar anual ou semestral qual é mais vantajoso trimestral ou semestral você concorda quanto menor a unidade do tempo mais vantajoso só que você repara que essa taxa ela tem uma tendência de estacionar ela nunca vai passar de 171 em 83 certo ela nunca vai passar nunca vai chegar em 172 então os capitalistas fazem isso eles fazem capitalização instantânea agora vamos imaginar que eu possa capitalizar isso daqui você concorda que isso aqui é o regime é é isso que eu tô fazendo aqui ó você concorda que eu fui só mudando o valor do n aqui n igual a 1 n igual a 2 você concorda que é aquilo ali que aquilo é aquilo a gente calcula a taxa agora vamos calcular o limite disso daqui quando n tende ao infinito então você lembra o limite quando n tende ao infinito o limite de n quando n tende ao infinito disso daqui certo lembra mas você sabe que é limite né entenderam o que que é isso isso que os capitalistas querem fazer o que que seria isso aqui capitalização instantânea é o que os capitalistas pretendiam fazer no Brasil isso faz por dia tá que já tá de bom tamanho porque do dia olha o dia 171,4 os caras perderam 0,5% certo agora quanto que é isso aqui limite exponencial fundamental lembra disso cálculo 1 básico quanto que é aquilo ali como você sabe ah é claro é porque eu falo a dedução esse limite vocês vão aprender isso aqui isso chama limite exponencial fundamental não sei se tem esse nome o limite exponencial fundamental diz o limite quando n tende ao infinito de 1 sobre 1 elevado a n elevado a n é o E certo vocês aprenderam isso ué como vocês não aprenderam isso isso é o básico do de cálculo 1 das primeiras semanas então esse é o limite exponencial fundamental pega qualquer livro não sei se tem esse nome vamos ver o nome é deixa eu colocar ali não eu quero pegar o ó limite limite o ó para não apagar minhas alas limite exponencial fundamental vamos ver é esse nome mesmo limite exponencial fundamental esse mesmo é o básico do cálculo então isso daqui é então esse valor aqui não é mas quanto que vale o E? não é isso aqui? se você não sabe aprender isso em cálculo isso em explicação fica com pouco sentido então isso daqui é 1 é 2 vírgula 7 1 8 2 8 1 8 menos 1 ou seja 1 7 1 8 2 171 82 83 que está arredondando para cima é o máximo que 100% vira certo? o que que isso significa? que a taxa aparente é sempre no máximo 71,83% a mais que a taxa nominal em qualquer situação qualquer situação a taxa é aparente a taxa nominal é a taxa real somada com 71% é isso de contrário certo? isso foi disso que saiu o número de NEP os caras começavam a fazer essas contas desde a antiguidade para descobrir qual que é a melhor taxa aparente para você poder com as pessoas mais fácil então a taxa era 100% ao ano qual era a melhor vantagem que você podia tirar de capitalização 100% ao ano foi a partir disso que os capitalistas descobriram o número de NEP pode estudar na história história do número de NEP vamos dar os 5 links para vocês olharem não é para ler nem para estudar mas é bom olhar se você é o futuro de matemática olha lá e matem as suas curiosidades a respeito mas deixa eu fazer um para quem goiou isso aqui deixa eu fazer uma tarefinha básica vamos supor que eu tenho uma taxa nominal de 24% ao ano certo? entenderam isso que eu estou falando? eu quero saber quanto essa aqui é a taxa nominal eu quero saber quanto que é se a capitalização for anual quanto que vai ser se for capitalização semestral quanto que vai ser se for capitalização capitalização trimestral quanto que vai ser se for capitalização mensal depois a gente faz as coisas vamos fazer a conta direitinho tá sem fazer daquele jeito quem entendeu que lá vai entender agora 24% ao ano se é anual é 24% ao ano mesmo concorda? 24% ao ano se for semestral é 12% ao semestre concorda comigo? estão concordando? 24% ao ano se for trimestral é dividido por 4 6% ao trimestre cuidado no divido por 3 tipo aqui 5 quartos das pessoas não sabem pra ação já viram essa frase? aprendi hoje 5 quartos das pessoas não entendem pra ação porque 5 quartos é mais que eu entendo né então se eu falo isso e alguém diga é porque talvez não entenda mesmo é isso aqui é 2% ao mês tá certo? agora vamos calcular a taxa do álbum isso aqui só pra ficar mais claro é isso aqui 1 mais i seria 1,24 aqui 1,12 aqui 1,06 aqui 1,02 tá? isso é isso aqui 1,05 1,25 1,25 essa coisa aqui certo? aqui eu vou levar 1 é 1 aqui eu vou levar 2 aqui eu vou levar 4 aqui eu vou levar 2 1 1 é aí eu engasguei e aqui eu vou tirar 1 parece brincadeira isso aqui mas isso aqui dá 0 24 que é 24% ao ano é óbvio que se a taxa o regime de capitalização é igual ao regime da taxa ela não é uma taxa ela não é uma taxa real certo? se a taxa for ao ano regime de capitalização ou ao ano é uma taxa real essa conta aqui ó 1,12 ao quadrado menos 1 é o que a gente fez no começo da aula isso aqui vai dar 1,12 elevado a 2 menos 1 vai dar 0,2544 é 25,44% ao semestre ao ano certo? isso aqui é 1,06 elevado a 4 menos 1 que equivale a 20 0 2 6 2 4 8 estou arredondando isso aqui equivale a 26,25% ao ano isso aqui é 1,02 elevado a 12 menos 1 equivale a 0,26824 vocês estão reparando que parou de acelerar? 26,82% se eu fizesse capitalização ó se eu fizesse capitalização diária anual e tal não ia ter muita diferença isso aqui vai estacionar pra eu achar o número de Euler é só pegar esse menos esse dividir por 0,24 somar 1 tirar 1 tem que pensar o que faz mas eu chego no número de neve então essa taxa aqui tem uma relação com o número de neve só que eu tenho que pensar pra ver como é que é mas tem uma relação vocês chamam esse número é do que? o número de neve ou o número de Euler? o número de Euler o número de Euler depende do gosto o Euler é que é o seguinte o número de Euler é que tem tanta coisa homenageando o Euler que o Euler é um cara fodão na matemática então o lugar que você chamar de nome de Euler ele chama o nome de Neper porque o Neper é menos famoso igual a conjeito de Goldbach é do Euler mas tem que é lugar de neperiano é lugar de neperiano é LN verdade certo? então isso aqui foi uma parte teórica dessa matéria tá? é uma parte teórica bem substancial dessa matéria de taxas tá? eu achei um monte de coisa de desconto na internet vocês preferiram pesquisar pra entender melhor os descontos certo? é alguém tem uma pergunta? eu vou falar o TAPO se for na aula técnica de contabilidade eu tenho que falar disso? não mais pode tá? se a aula for bom compensa porque tem um outro que é bom e pode entender agora se você ver que a sala não vai entendendo nada eu tenho uma sala que já entende a equação do primeiro grau então eu consigo explicar tá? tem umas fórmulas no texto depois vocês olham lá pra ficar mais fácil certo? ok? posso apagar pra revisar o que é o desconto alguma pergunta a respeito disso? é tirar foto da luz pra apagar essa parte inteira aqui tão bonita vamos entender o que que é desconto tá? um exemplo tem vários exemplos de desconto que a gente esquece de falar por exemplo você recebe um cheque pré-datado você já viu você já ouviu falar pra pessoas negociar com cheque pré-datado? eu recebi um cheque pra dezembro só que eu preciso de dinheiro hoje eu vou numa loja chamada Factory e os caras me dão dinheiro e eu dou esse cheque com eles ou eu vou atrás de um agiota mesmo que cobra 200 contas e eu dou cheque certo? se eu for no Factory eles fazem as contas direitinho um outro exemplo é quem recebe conta recebe direto o salário direto na conta o Banco do Brasil adianta o 13º levanta o servalho o mercantil adianta falar de quem é recebe só que o pessoal paga pra receber antecipado o que a pessoa paga é o chamado desconto entendeu? o que você paga é o desconto é o que paga é o que desconta até o 13º então vamos dar um exemplo aqui eu tenho 5 mil reais eu tenho 5 mil reais que é o valor nominal eles chamam de valor de face certo? e eu quero receber eu tenho que receber daqui a dois meses eu tenho uma taxa de transação de quanto que é a taxa de banco? mensal depois pode mensal pra descontar cheque pra descontar cheque Mareia com o seu relacionamento com o banco é amigão então vamos por 2% o geneto vai muito com a tua cara ele vai 2% porque você é operado eu quero saber quanto 2,5 é vamos por 2 pra ficar mais fácil eu quero eu quero ir lá e descontar o valor que eu vou receber chama valor líquido então líquido é o valor a receber com o desconto só pra explicar isso aqui é o tempo de antecipação e o valor do desconto eu vou chamar de bem é o meu desconto tem 3 tipos de desconto tem 4 tá mas eu 1 eu não vou falar porque eu nem sei como ele funciona certo tem o desconto composto que eu não sei qual que é por fora e por dentro tá porque é muito complicado tem o desconto bancário e o desconto racional tá então o que que é o desconto sim desconto simples tem dois tipos desconto simples tem dois tipos desconto composto só que eu só vou falar o desconto composto que eu sei porque que só usa um tipo de desconto composto porque que usa dois tipos desconto simples e só um tipo de desconto composto desconto simples tem a ver com juros simples. Desconto composto tem a ver com juros compostos. O normal não era fazer o desconto composto? Tá, não é feito o desconto composto na prática. Esse desconto composto só tem um, porque o normal não é vantajoso pro banco. Já no desconto simples, o normal não é vantajoso pro banco. Então, o desconto simples existe dois tipos. Existe o desconto racional, que é usando a lógica. E existe o desconto bancário, que é o desconto que o banco aplica na prática. O desconto racional, ele aplica sobre o valor nominal, é isso? Você tem que fazer uma olhada. Eu sempre confundo os nomes. Eu faço uma confusão. Eu tenho que fazer as contas tudo para bancário, só para nominal. Então, o desconto racional, ele incide sobre o valor que você vai receber. Enquanto o desconto bancário, incide sobre o valor nominal. Certo? Entenderam isso? A porcentagem do desconto racional é sobre o valor líquido. É sobre o valor que você vai receber. Por quê? Porque se você for pensar na lógica do juros simples, é como se você pegasse esse dinheiro, colocasse de novo no banco. Qual que é a lógica do desconto racional? Eu fui lá, retirei meu décimo terceiro, mas eu sou meio retardado. Eu vou lá e pego o décimo terceiro e aplico ele no banco e deixo ele rendendo até o dia de eu receber meu décimo terceiro. E eu resgate que eu vou tirar exatamente o valor correto. Entenderam a lógica? Eu tenho um cheque de 500 reais. Eu chego lá no factor, há uma certa taxa, o cara me dá o valor. Eu pego esse valor, vou lá no banco, deposito a mesma taxa, aquele mesmo valor que eu recebi, e no final eu vou lá e desconto 500 reais. Então, lógico, teria que incidir sobre o valor líquido, não sobre o valor nominal. Então, esse desconto é chamado desconto por dentro. Tá? Enquanto o desconto bancário é chamado desconto por fora. É isso mesmo? Falei aqui. É? O desconto bancário é também chamado desconto comercial. Tem que ir por fora e por dentro, estou por fora. Eu sempre tenho que olhar. Entenderam qual a lógica de cada coisa? Só para a gente explicar, agora, o desconto composto é o seguinte. O desconto composto eu penso diferente. Eu penso em termos de valor atual. O valor atual de um título... Deixa eu explicar uma coisa assim. Deixa eu explicar o desconto composto, só para vocês entenderem. O desconto composto, ele é o lógico, tá? Se fosse seguir a lógica, só faria sentido o desconto composto. Juro composto é o juro que faz sentido. Apesar do banco enganar as pessoas, existe um negócio chamado tabela price. Você ouviu o valor de tabela price? Eu já vi professores sérios falar que a tabela price engana as pessoas. Não é verdade. A tabela price não é um jeito do banco de enganar. Ele é o jeito normal. Ele não fere a lei da usura. Não é juros sobre juros. Sabe que o Brasil é proibido cobrar juros em cima de juros. Certo? Mas você não está cobrando juros em cima de juros. O valor tem um valor maior. Quando você vai aumentando o valor, aquele valor passa, o montante passa a incorporar o juros. Claro que existe juros sobre juros, mas não no sentido que é proibido por lei. Então, a tabela price, ela é uma tabela lógica. Então, tem até um texto na internet, chama Por que a tabela price não fere a lei da usura? Eu acho bem interessante de ler. Eu acho que é daqui um cara que chama da SAF, que é o cara que publica um tanto de lixo. Seja bem-vinda, acho que você é o cara que publica um tanto de lixo. Estou brincando. Certo? Seguinte, se você tem um montante aqui, só uma coisa. Quando a gente entrar na próxima matéria, a gente vai mudar os nomes do dinheiro. O valor capital vai chamar valor presente. Certo? Montante vai chamar valor futuro. E se você tiver que pagar em parcela, vai chamar PMT. Já viram esses nomes? Isso aqui é internacional. É um padrão. Só que agora eu não estou usando isso. Mas vamos lá, então. Eu tenho capital aqui. Você concorda? Agora vamos colocar os meses aqui. Um mês. Deixa eu pôr certinho. Três, três. Dois meses. Três meses. Quatro meses. Cinco meses. Seis meses. Daqui um mês, isso aqui não vai valer o capital? Viz um mais i. Concorda? Aqui vai valer quanto? Capital com mais i elevado a dois. Eu quero que eu entenda a lógica do que a gente está fazendo. Estou não ficando decorando fórmula. Eu não sei nenhuma fórmula de cor. Não preciso. Vocês estão decorando? Não preciso saber fórmula nenhuma de cor. Não preciso. Tanto que eu tenho que colar, às vezes, para usar as mesmas letras. Aqui é um mais i elevado a quatro. Mesmo não lembrando, na hora da prova, eu consigo deduzir. Aqui é um mais i elevado a cinco. Aqui é um mais i elevado a seis. Agora vamos pensar o contrário. Se aqui for o montante, como é que eu calculo o valor daqui? Se eu... Hã? Perfeito. Então, vamos calcular o valor aqui. É montante dividido por um mais i. Aqui é o montante dividido por um mais i elevado a dois. Aqui é o montante com mais i elevado a três. Aqui é o montante com mais i elevado a quatro. Aqui é o montante com mais i elevado a cinco. E aqui é o montante com mais i elevado a seis. Certo? Vamos supor que o teu dinheiro desvaloriza... Quantos por cento que o dinheiro desvaloriza ao mês? O que vocês acham? O meu desvaloriza... Não ganho nada. Tô pobre. Quanto que vocês acham que o dinheiro tem que ser desvalorido por mês? Quantos por cento? O que vocês acham que é? O que vocês acham que o dinheiro desvaloriza? Dois por cento ao mês que o dinheiro desvaloriza? Cinco por cento ao mês. Faz de conta. Cinco por cento ao mês. Então, se eu perguntar pra vocês. Quanto vale hoje? Mil reais daqui um ano. Com taxa de cinco por cento ao ano. Certo? O que você conta você vai fazer? Mil dividido por um vírgula zero cinco elevado a doze. Concorda? Entenderam? Por isso que o dinheiro tem valor no tempo. Vou te fazer essa conta. Pra ver se eu prefiro mil reais daqui um ano e esse dinheiro hoje. Tô precisando comprar um celular no... Não dá pra esperar um ano. Certo? Então... Eu tô dando esse exemplo... Porque... O dinheiro vale no tempo. Vale quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos. Aí se me perguntar se eu prefiro mil reais daqui um ano. Ou quinhentos e cinquenta e seis reais hoje. Por que eu prefiro quinhentos e cinquenta e seis reais hoje? Porque eu pretendo ganhar mais. Pretendo pegar mais aula. Pretendo trabalhar mais. Entendeu? Então você tem... É daí que sai a taxa. Você vai valorizar essa questão. Então se a taxa for de cinco por cento ao ano. Mil reais daqui um ano vale quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos hoje. É o valor do dinheiro no tempo. Isso é muito importante. O dinheiro tem valor no tempo. Você tem que pensar uma coisa. Ó. Você tem um pai idoso. Ele tá... Um finalzinho. Tem uma doença que não vai durar muito tempo. Entendeu? É muito melhor você ter quinhentos e cinquenta e seis reais hoje pra curtir com ele. Do que mil reais daqui um ano que ele vai não estar aqui. Entende o que eu tô falando? O valor do dinheiro no tempo. Você tem que mensurar tudo. Você tem que fazer... Você tem que comprar alguma coisa que tá em promoção. Que vai te dar muito dinheiro. Só que você precisa de dinheiro hoje. Então por isso que você tem o valor do dinheiro no tempo. Então por isso que existe taxa. Porque o dinheiro tem valor no tempo. Sinceramente. Vamos dar um exemplo. Eu garanto pra vocês que qualquer um de vocês prefere novecentos reais hoje do que mil do que o ano. Mesmo que a pessoa te garante que vai te dar mil reais. Você não sabe o que vai acontecer. Então você prefere. Por isso que existe o custo do risco. As taxas têm muito a ver com o risco. Então o desconto composto é o seguinte. O valor líquido a receber. Que eu posso chamar de valor atual. Certo? É o valor nominal. Dividido por um mais i. Elevado a n. Certo? O valor atual. É igual ao montante. Eu queria que lembre que eu pus n. Vamos por l. Vamos por tudo l. Vai ser o valor atual. Tem gente que usa o inferno l. V é a. Só que eu fiz n. Hã? Só que eu fiz n. Certo? Bom. Só que você não vai falar. Otávio. Essa fórmula ficou feia. Não ficou feia essa fórmula? Todas têm n. Aquela tem um l. Ah, sei. Não vou abrir de n. Eu prefiro n. Certo? Então vamos mudar. Vamos por l. Você concorda que o valor líquido é o valor nominal menos o desconto? Concorda comigo que essa fórmula é verdadeira? Isso aqui é para isso tudo. Então, fazemos as pontinhas. D igual a n. Menos de n. N. E aí? D menos mais D e n é igual a n e n. Quando eu dei evidência. 1 mais i n é igual a n e n. Então, o D é igual a n e n sobre 1 mais n. Certo? 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 Deu, BDD? Qual que é que vocês perguntam? Só uma coisa. Existe também desconto composto por fora e por dentro. Tá? Não é normal. Porque não representa vantagem para ninguém. Nem para o banco, nem para o cliente. Então, ninguém usa isso. Tá? Porque o desconto composto por fora e por dentro não interessa. Tá? Mas você vai pegar um livro lá de matéria de relacionamento. Você vai ver. Ah, o Otávio não falou que tem dois tipos de reconto. Tem. Mas eu não sei fazer. Tem que estudar lá. Eu sei que tem um outro lá que eu vou se deduzir também. Mas nós vamos perder nosso tempo com isso. Tá vendo? Então, tabelas de desconto. Desconto pode ser racional, que é calculado usando essa fórmula. N e N sobre 1 mais N. Pode ser o desconto bancário, que é N e N. ou pode ser o desconto composto. Tá? Seria o desconto nominal menos aquele líquido. Quer dizer? Aqui já deu líquido, né? Aqui já deu líquido, concorda? Concorda que aqui já deu líquido? Então, aqui já é um pouco mais complicado. Desconto composto é o valor nominal menos o líquido. Tá? Então, o desconto composto é o desconto nominal menos o valor nominal menos o desconto. Tá certo? Concorda que esses são os três tipos de desconto? Se você for ficar decorando fórmulas, você não vai aprender matemática. Matemática não dá pra decorar todas as fórmulas. Eu não sei nem a fórmula da soma dos termos da PA. Eu não quero enfiar essas coisas na minha cabeça. Então, as fórmulas compensam você decorar. A fórmula de Bhaskara, por exemplo, compensa você decorar. A fórmula de Bhaskara, por exemplo, compensa você decorar a fórmula da área do triângulo. Entendeu? Algumas fórmulas não vale a pena decorar. Mas ficar por decorar essas fórmulas, decora poesia. Soneto de fidelidade no início de horário. Pronto. Agora vamos calcular o seguinte. Essa situação. Eu tenho 5 mil reais pra receber 13º. Queria. Certo? Aí eu vou lá no banco mercantil. Que eu sou amigo de um funcionário lá, que é meu aluno. E ele me dá uma taxa de 2% a preço. O Zema... O Zema falou assim. Vamos pagar pra vocês o salário um dia, até parece, né? Porque o Zema falou que esse ano não vai parcelar em 13 meses. Só em 3. 10, 13. E aí eu vou adiantar 2 meses. Então, como que eu calculo o desconto racional? Vamos fazer a conta. 500 vezes 5 mil vezes 002, vezes 2, sobre 1, mais 002, vezes 2. Concorda? Fazendo essa conta na calculadora, de uma vez, pra gente não perder tempo com o pontinho, que o pontinho todo mundo sabe. 5 mil vezes 002, vezes 2, dividido, abre parênteses, 1 mais 002, vezes 2, fecha parênteses, igual, eu vou receber um desconto de 192 reais e 31 centavos. Tá bom, né? Compensa. Não compensa? 5 mil reais ter um desconto só de 192? Eu acho que tá bom demais a conta. Eu tomo. Agora, o banco, ele é piruando. Ah, só um detalhe. Se eu pegar esse dinheiro aqui, 5 mil menos isso, depositar no banco a uma taxa de 2% ao mês, daqui a dois meses eu vou ter o mesmo valor. 5 mil. Tá? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. O segundo caso, 5 mil, vezes 002, vezes 2. Você vê, o banco é tão sem vergonha, que o regime deles é juro composto, e eles cobram descontos simples. O que o banco vai descontar? Duzentão teu. Certo? Agora, o desconto composto, que seria o mais normal, que não seria nem ao céu, nem à terra. Eu prefiro que o desconto de 192 por 200, você concorda? Tá. Mas o desconto nominal aqui vai ser isso aqui. Então vai ser, deixa eu fazer, 5 mil, dividido por 1,02. 1,02 elevado a 2. Cash parênteses. Hã? Você pode me dar certo, tem parênteses? Hã? Tem, porque é o desconto, não o valor livre. Certo? Estou calculando só o desconto, não o valor livre. Isso aqui deu R$194,16. Certo? Certo. Que seria o juro honesto, né? Seria o honesto, porque você está te cobrando de um composto, seria o honesto, concorda? Não, o banco não é honesto. O banqueiro... Nem bancário. É, não, bancário é, coitados. Ganhou menos que nós. O Lênin, o Lênin falava, o Lênin falava assim, é mais desonesto fundar um banco do que roubar algo. Você lembra? É mais desonesto. Fundar um banco do que roubar algo. Veja, é... Ó, vocês concordam que o normal era isso, certo? Não precisa ser isso. Mas, isso. Agora, vamos entender uma coisa. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Vocês vão acreditar que os bancos são bilanos. Qual que é o melhor desconto aqui? Pra nós. Melhor desconto. O racional. Depois. O composto, que é o desconto do juro composto. E o pior? É o bancário. Agora, vamos pensar na seguinte situação. Faz aí pra mim. Vamos receber. Vamos calcular o valor de face de cada um. Faz aí. 5.000 menos 192,31. Quanto que dá? É o que eu vou receber nesse caso. O que eu queria receber. Você pode falar assim. Aqueles memes. O que eu queria receber. O que o banco me paga. Realidade. É aquele mesmo. E agora faz 5.994. 5.894. Vamos pegar esse dinheiro. Esse dinheiro aqui. Tá. Vamos pegar esse dinheiro aqui. Vamos chamar essa situação de 1. Essa situação de 2. E essa situação de 3. Vamos pegar a situação 1. E fazer juros simples. Há uma taxa de 2%. Durante 2 meses. Certo? Então, entenderam o que eu vou fazer? Então, você concorda que o montante juros simples é capital que multiplica 1 mais IT. Concorda? Faz aí. 4.807,69 multiplicado por 1 mais IT é 0,04. Entenderam por que 0,04? Quanto que dá isso aí? 4.807,69 multiplicado por 1 mais IT é 0,04. Deu 4.9999, que foi que eu arredondei, né? Se eu não tivesse arredondado, daria 5.000. Então, você concorda que esse é o juros normal dos juros simples? Então, esse aqui é o normal dos juros simples. Normal dos juros simples. Por isso que chama racional. E agora você já sabe como é que deu 2 isso aqui. Agora, vamos fazer a situação 3 no juros composto. Vamos lá. Montante é igual a capital vezes 1 mais IT elevado a T. Então, o montante faz 5.000 vezes 1,02 elevado a 2. 5.000 não. 4.805 e 84. Quanto que vai dar? Não deu 5.000 ou bem próximo disso? 5.000 e 1,02 elevado? Porque é 5.000 porque a terra está arredondada, certo? Se eu tivesse usado um monte de casa decimal, Então, esse aqui é o normal do juros composto. Aí, vocês entenderam por que o banco... Por que eu digo que a regra do ouro da matemática e ninguém tem que fazer ouro, faz aquele ouro, faz a regra? Porque o banco cobra uma taxa que não faz sentido nenhum. Então, você percebe? O normal do juros simples é isso. O normal do juros composto é isso. A gente comprovou aqui, ó. E você veja que eu nunca tive aula de matemática financeira porque os caras me falam o porquê das coisas. Sabe onde eu aprendi isso aqui? Naqueles livrinhos do IMPA. Coleção do professor de matemática. É um livro chamado Progressões de Matemática Financeira do Augusto César Morgato. Já pudei na internet, PDF não sei. Tá? O livro chama... E o meu eu perdi. Ele custa R$22,00 na loja. Progressões e Matemática Financeira. Tem três autores. Eu só lembro o nome do primeiro. É do Augusto César Morgato e outros. Tem várias edições. Acaba sempre igual ao nome do livro. É uma edição da Sociedade Brasileira de Matemática junto com o IMPA. Esse livro é muito bom. Foi nesse livro que eu aprendi essas coisas que eu não consegui aprender com o professor nenhum. Nos livros comuns, eles não falam o porquê das coisas. Ele fala assim. Olha o jeito. Não ser um professor assim. Todo professor de matemática financeira fala. Tem três tipos de desconto. O desconto bancário, o desconto racional e o desconto composto. Por quê? Sei lá. E não explica. Isso aqui é a matemática que vem por trás disso. Aí você tem que entender o que você está fazendo. Quando você for professor, não seja um professor por... Faz a coisa certinho. Explicando o porquê das coisas. Entendeu? Agora, vamos entender. Para que serve o desconto racional? Para ser coerente com os juros finais. Para que existe o desconto composto? Do jeito que eu pus ali. Para ser coerente com o juros composto. E para que serve o desconto bancário? Para o banco lucrar. E é a pura verdade. Arregue do ouro. Não tem mais de você. Quem está do ouro. Mas deixa eu comentar. Eu vou demitir. Eu quero mais de você. Eu quero mais de você. Você está muito tranquilo. Você está tranquilo. Pode ser? Se alguém te...